Muita comemoração nas sete unidades da Caixa Cultural. O motivo? 35 anos de teatro, espetáculos e shows para o público. Na Caixa Cultural Brasília, logo na entrada, a orquestra recepcionava os convidados. Ao acender da velhinha, hora dos parabéns. Para completar a festa, teve a participação de dezenas de crianças de uma escola pública do Distrito Federal que participam do projeto Gente Arteira. Acredito que seja uma data importante para todos os empregados comemorarem. Porque, afinal de contas, deve ser muito prazeroso e orgulhoso para qualquer empregado dizer assim, eu trabalho numa instituição que mantém um equipamento cultural há 35 anos. Isso é fantástico, né? Durante esses 35 anos, a Caixa manteve diálogo com as raízes artísticas brasileiras e a cada dia garante mais o acesso à cultura a todos os públicos.